Ação de promoção do patrão, fico maluco, meu patrão tá doido, tá doidinho da cabeça Mandou vender a 5 reais e dá uma 4 fita ainda 3 CD dá pra fazer por quanto aí? 3 CD? 10 conto 3 CD, ponto? Isso aí é um jogo meu chapo, você paga 10, você pode escolher um mais caro aqui Eu vou vender pelo mesmo preço, tá bom? Aí pronto, escolhe o que você quiser 12 fita, né? Ah, tudo bem 4 fita Por CD? Por CD 12 fita, maravilha O freguês aqui manda meu amigo, o freguês aqui tem razão em tudo Vai pegando aí que eu vou pegar as fitinhas aqui pra você Aí, vamos lá 1, 2, 3, segura aqui 4, 5, 6, 7, 12 12 fita, pode levar Prontinho O que é isso aqui meu amigo? Hã? Que fita, o que é isso aqui? O que eu prometi pro senhor Eu quero fita K7, não era fita K7 que o senhor tava me prometendo? Eu falei fita K7? E o que é isso daqui? É fita, mas não fita K7 É fita, você acabou de falar, é fita Você tá me tirando? Não, não tô tirando Com cara de otário? Não senhor, eu sou um comerciante meu amigo Cê é um ladrão Eu vou processar o senhor no Procon Olha, o senhor falou uma frase muito pesada aí Não tem cuidado, viu O senhor não sabe com quem tá mexendo Não pode me ver assim de café Você tá guardado aqui Não tem que estar guardado Se tivesse aqui, você acha que... Você tá me tirando, meu Calma aí, senhor Calma aí, meu Calma aí, meu Calma aí, meu Calma aí Não, eu não penso nada O senhor tá nervoso Você é espertão, você não é espertão não, meu O senhor tá nervoso a todos Olha só o que vai acontecer aí Olha o que vai acontecer Deixa eu falar com você Deixa eu falar O cara aí que não tem a cabeça estourada Resolver... Mas deixa eu falar uma coisa A barbaridade que vai acontecer aí Você tá nervoso, porque você tá nervoso Você tá nervoso, porque você tá nervoso Você tá nervoso, porque você tá nervoso Pode me dar as minhas fitas Não vou dar nada Não vou devolver dinheiro, não vou dar nada Você vai pegar... Não vou dar nada Só tem um sete O que a gente faz aí? Sete por... Aí que vai... Olha só, olha só Presta atenção agora Dois por sete pra você Dois por sete pra você Dois e oito fita Beleza? Sete reais, beleza Aqui, ó Seis fitas aí Pode levar Pronto Negócio fechado Seis fitas Dois cd Seis fitas Aquelas fitas Que põe no ouvido Que põe aqui Aparelho de ouvido Não é fita? É aparelho de ouvido Tá surdo É fita cassete Rapaz, você tá me enrolando Que fita? Fita é essa daqui, meu Eu nunca falei que era fita cassete Eu falei fita Isso aqui é fita Ou não é fita isso aqui? Que sacanagem Olha só Tá aí rapaz Você tá com coisa pro meu lado Pô, a fitinha Por que você faz isso Com aquelas pessoas? Não pode Não tô fazendo Espera aí Não pode Olha só Vocês vão ver o que vai acontecer Aí nessa praça Vocês vão ver Calma aí, rapaz Calma aí Você tá nervoso à toa Calma aí, rapaz Não, calma aí Calma aí, rapaz Fica quieto, pô Que isso? O patrão nunca pode ganhar Quem ganha é o freguês Dez contas Você escolhe qualquer um aí Você pode pegar um de mais caro Maravilha Dezinho Vai escolher o cd Que eu vou pegar as fitas pra você Pode escolher Pode escolher Pode escolher a vontade Olha aí, escolhe a vontade Doce fita Olha aí, a fita Pega aqui, ó Que sacanagem Cadê a fita de ouvir? Hã? Fita de ouvir? Fita de ouvir? É, uai Não, não falei fita de ouvir Não Não, fita é fita, meu amigo Não, dinheiro não Você comprou Você já pagou Que sacanagem Pode levar seu cd Pode levar seu cd Aqui, tá aqui seu cd Eu nem tenho cd, rapaz Ah, esse aí não tem mesmo Esse aí é vazio, é Agora esse aqui tem Aí, também não Esse também não tem Mas de compensação Esse tem, ó Leva você Hã? Não, não quero isso não Faz o seguinte Eu dou uma Eu dou mais Cinco fitas pra você Pode levar Que sacanagem Que sacanagem Você tá ganhando, rapaz Você vai levando 17 fitas, rapaz Pega aqui Pega aí Pode pegar Põe aí, o que que cê quer? Quero meu dinheiro, rapaz Não, dinheiro não Dinheiro não Dinheiro não levou Cadê o cd daqui, rapaz O cd não tem O cd, só a capa aí Pega Pega, você abriga pro cd Pega o cd Põe desse aqui Esse aqui tá estragado mesmo Tá tudo riscado Pode levar Não, você vai levar esse aqui Que eu tô dando Não, eu não quero, rapaz Não, você vai levar Então Não, meu dinheiro, rapaz Dinheiro não levou Não, meu dinheiro, rapaz Dinheiro não levou Calma aí, rapaz Olha só, olha o tumulte Olha o tumulte Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Que isso? Pagar primeiro, por favor Que isso? Que aqui a promoção é essa, né? Pagou já O cara vai ver Não tem cd E as fitas? Hã? As fitas As fitas Dá as fitas pra ele Ele pensa que é fita cassete Olha aí Quando ele vê Olha, meu amigão Uma Todo riscadão Como é que é? Todo riscado o cd Ele tá riscado? Não, é que isso aqui É que eu usava em casa, né? Estragou e não quero mais Eu tô vendendo, então Você vai me vender o cd usado? É, eu vou ficar com ele Pra mim? Não, não Olha, as quatro fitas aqui também Pode segurar aí Quatro fitas Quatro fitas cassete Hã? Quatro fitas cassete Não, é fitinha dessa daí Pra você fazer o que você quiser Trabalhar pra... O quê? Não, o dinheiro é meu O dinheiro é meu O dinheiro é seu Não, era seu O dinheiro era seu Agora é meu Que sacanagem Olha só Que isso? Que isso? Para com ele, rapaz Que babalha Que babalha E a produção não vem Eu compro antes Que é pra favorecer o freguês Porque aí o freguês pode escolher o cd que quiser Olha lá O cara é crente que tá comprando um cd E vai ganhar E vai ganhar uma fita cassete O que você quiser Pode escolher aí Cd bom aí, meu Que sacanagem Tudo lançamento aí, ó Mas tá tudo riscado Já usado Esse aí, tá meio usado Porque eu usei um pouco em casa lá, né? Cadê a cita? A cita? Cinco, né? Cinco Cinco fita Uma, duas Vai lá, vai lá Três, quatro, cinco Que sacanagem Prontinho, meu amigo Aqui está Cinco Tu vai ver o que vai acontecer aí Por favor, pega aqui Segura aqui Segura aqui, por favor Não, essa fita não Eu quero fita cassete Cadê a fita cassete? Que fita cassete? Você não falou fita? Falei fita E o que que é isso aqui? E o que que é isso aqui? Como é que chama isso aqui? Não sei Como é que chama isso aqui? É S-I-T-A Fita Eu não tô te perguntando Eu quero a fita Peraí, calma Calma Não agride não Espera Eu quero a fita Vamos começar Fica marcando aí Peraí Fica marcando a rica Fica marcando a rica Que isso? Chega aí Peraí Que o que é isso? Chega aí Peraí Tira aí Peraí Fica aí Peraí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí